Torcedor Domingão, antes mesmo de irmos para a notícia, quero te pedir para deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não o fez, e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Agora, vamos direto ao que interessa. Landin, ao falar sobre os jogadores do Flamengo, ressaltou a complexidade de dar todos os detalhes. Embora um jogador tenha contrato com o rubro negro até dezembro de 2024, o presidente adotou uma postura cautelosa ao discutir o assunto. Vamos aos fatos, Matheus Gonçalves, jogador do Flamengo, teve seus bens roubados após o jogo no Maracanã. Esse incidente ocorreu após a conquista do título do Campeonato Carioca. No entanto, há uma reviravolta na história, pois os objetos roubados foram recuperados no último domingo. Após a vitória no Campeonato Carioca, Matheus Gonçalves foi assaltado na saída do Maracanã, próximo à Mangueira, na zona oeste do Rio de Janeiro. Entre os itens levados estavam seu carro e a medalha de campeão carioca, que havia acabado de receber. O jogador expressou sua gratidão nas redes sociais por ter recuperado seus pertences, mas não entrou em detalhes sobre a situação. Postou uma foto com o volante de seu automóvel recuperado e agradeceu a todos. O presidente do Flamengo e outros membros da equipe comemoraram o título do Campeonato Carioca de 2024, que foi conquistado no domingo, com um gol marcado por Bruno Henrique. No entanto, em relação à situação contratual de Gabriel Barbosa, popularmente conhecido como o Gabigol, Landin explicou que é impossível definir qualquer coisa no momento. O contrato de Gabigol vai até o final da temporada, mas o jogador foi suspenso por dois anos devido a um polêmico exame antidoping. Apesar disso, Landin expressou confiança de que a punição será revertida, ressaltando que estão confiantes na integridade do jogador. Houve rumores de que o nome de Gabriel Barbosa foi vinculado a outros clubes nacionais, incluindo Palmeiras, mas Landin não quis comentar sobre isso. A pergunta crucial surge agora, os torcedores acreditam que Landin deve renovar o contrato de Gabigol para o Flamengo? Deixem suas opiniões nos comentários. E não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, assistir a playlist que deixei no final, e ficar de olho para mais novidades. Forte abraço e até o próximo vídeo, torcedor! E para aqueles que assistiram até o final, não percam a chance de garantir a camisa oficial do Flamengo ou a caneca personalizada. O link está na descrição do vídeo ou nos comentários. Essa é uma oportunidade que você não pode deixar escapar!